Então, esse é o tema, componentização e reuso de software, certo? E hoje a gente vai começar com o primeiro bloco. Qual é o meu objetivo hoje? O meu objetivo hoje é começar a falar um pouco de design. A gente não vai a fundo nesse assunto, ainda não vai viver mais à frente, mais a fundo. Hoje é só vocês começarem a entender onde é que a gente está se metendo. É basicamente isso. Então eu quero que vocês entendam a noção de componente, o que é, e como é que é fazer software baseado em componentes. É isso, tá certo? A gente vai partir de um processo hoje muito de interação entre implementação e design, tá certo? A ideia é que vocês tentem entender hoje como o design reflete o código e vice-versa, certo? Então a gente não vai ficar o tempo todo assim. Vai ter uma hora que a gente só vai pegar design, vai aprofundar nele, vai ter uma hora que a gente vai falar mais de implementação, quando falar de componentes distribuídos, por exemplo. Mas hoje a gente vai fazer assim, tá? As nossas aulas vão sempre gerar em torno de um problema, certo? Qual é o nosso problema? Então a gente vai tentar trabalhar aqui muito em casos, certo? E hoje o problema que a gente vai tratar é a complexidade de um hospital. A gente na verdade vai trabalhar em escuros com dois problemas. Um que a gente vai trabalhar aqui em sala e o outro que é o do trabalho, que é aquele tema que vocês vêm desenvolvendo na disciplina, tá certo? Então esses dois temas eles vão... Eles vão... Hã? Eles vão trabalhar... Eles vão funcionar em paralelo, tá certo? Então aqui dentro a gente vai trabalhar. Então por que um hospital? Por que eu escolhi um hospital? Porque um hospital é uma coisa inerentemente muito complexa, certo? Muito complexa. Então como um hospital é uma coisa muito complexa, tá certo? A gente entra no seguinte problema, que é o exercício número 1. Então eu quero que vocês façam isso agora aí, tá? Então vocês pegam uma folha de caderno, coloca nome, certo? Coloca... Sei lá, matrícula, alguma coisa, como é que vocês se identificam? E vocês vão me entregar isso no final da aula, tá certo? Então o que que eu quero que vocês escrevam aí? Eu quero que vocês escrevam uma lista de funcionalidades, blocos ou módulos. Imagina se você vai fazer um sistema de um hospital. O que que você acha que deveria ter esse sistema? Que partes? Que módulos? Que coisas? Tenta aí ao máximo possível. Tenta imaginar um sistemão. Quem tá na área comercial tem os famosos ERPs, né? Que gerenciam uma empresa inteira. Então pensa num sistema de gerenciamento de hospital. O que é que tem que ter nesse sistema? Tá certo? Eu vou deixar vocês fazendo isso enquanto que... Então, vamos ver. Quem é que pode me dizer coisas aí? Que escreveu? Cadastrar paciente. Cadastrar paciente. Você foi bem no nível bem basicão, né? Você podia pensar em geral. Gerenciamento de paciente, por exemplo, né? Tá. O que mais? Controle de medicamento. Boa. O que mais? Gerenciamento de leites. Gerenciamento de leites. É a parte de hotelaria que a gente chama, né? O que mais? Hã? Cronograma de cirurgia. Cirurgia. Cronograma de cirurgia. O que mais? Agendamento de consultas. Agendamento de consulta. Hã? Gerenciamento de medicamentos. Medicamentos. Que é o que ele falou, né? A farmácia. Hã? Convênios. Bom, convênios eu não tinha pensado. Controle de equipamentos. Controle de equipamentos. Frota. Hã? Frota. Frota. Nossa, é mesmo. Frota. O que mais? Lixo hospitalar. Hã? Lixo hospitalar. Lixo hospitalar. Cara, vocês pensaram em umas coisas que eu nem imaginei. O que mais? O que mais? Hã? Você nem será visitante. Visitantes. Tudo bem também. Certo. Finanças. Finanças. A parte de pagamento, né? RH. RH. O que mais? Vistoria e tectológica. Vistoria. Para a parte de infecções, hospitalares, etc. O que mais? A parte de finanças tem uma parte importante, que é? Auditoria. Convênios, né? Convênios. Auditoria também. Convênios, né? Higienização dos equipamentos. Higienização dos equipamentos. Então vocês vão começar a descobrir o seguinte. O cara não tem ideia. Não tem ideia. Da complexidade de um sistema, de um hospital. Vocês falaram um monte de coisa aí. Ainda tem. Toda a parte de clínica, né? Vocês falaram de agendamento de consulta. Mas a parte de clínica tem mais do que isso, né? Eu tenho que agendar os horários dos médicos. Quem está em que horário. As especialidades. Tarará, tarará. Né? Tem a parte... A parte dos medicamentos é toda a farmácia. A farmácia não é só gerenciar os medicamentos. Você tem que fazer dosagem. Tem que... Às vezes, o mesmo medicamento você vai fracionar em pedaços. Você tem que selecionar medicamentos para o paciente X, Y, Z. Tem pacientes que tomam medicamento com frequência. Você tem que ter essa escala na farmácia. Toda a parte de telemedicina. Tem a parte de diagnóstico. Tá certo? Tem o hospital em si, né? Então, alguém falou aí da parte de hotelaria, gerenciamento de leitos, né? UTI. Se você começar a pensar, esse negócio parece que não termina. Os sistemas hoje, eles são bem complexos. Aqueles que não conseguem implementar tudo, acabam gerenciando muita coisa em planilha. Planilha nunca foi uma coisa tão usada nesse mundo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um outro sistema. Eu peguei umas telas para vocês verem. É coisa pra caramba, ó. Banco de sangue. A parte de dieta, alimentação do pessoal, né? Nutricionista. Tá certo? Manutenção dos equipamentos, a cozinha, né? Vocês estão vendo? Certificados. Até a parte dentária. Olha a radiologia, a transmissão de imagem, guardar exames. Então, vocês estão vendo que um sistema de um hospital, é por isso que eu acho interessante aquele cara que uma vez eu comecei, quando eu comecei a fazer o pesquisa do hospital das clínicas, foi há muitos anos atrás, o pessoal me perguntou, mas vai implantar o sistema pra gente? Falei, você tá vejando, né? Você não tem ideia da complexidade do sistema, né? É muito complexo. E isso leva a gente a um dilema. É um dilema que provavelmente alguns de vocês, estando na indústria, vocês já viram em outros contextos, tá certo? Que é o seguinte, eu sou um hospital, eu não tenho o sistema implantado ainda, tá? E aí, o que que eu faço? Eu compro o sistema inteiro, compro um sistema pronto, customizo ele, ou eu pago uma galera e faço o meu sistema? O que que vocês acham? Depende? Depende é ficar em cima do muro. Quanta grana? Se eu tiver muita grana, eu desenvolvo ele? Tá, então eu quero que vocês me ajudem. Você tem que entender também o modelo do seu hospital, né? Tem que entender o modelo do hospital? É, porque às vezes tem um hospital, você tem um sistema pronto, mas que vai muito além daquilo que você precisa. Então você vai ter que ter o custo de adaptação também do sistema. Tem um custo de adaptação, não é só você pegou o sistema e funcionou, né? Você tem que organizar o hospital também, às vezes, né? O que mais? Então, eu queria que vocês tentassem me dizer o seguinte, quem pode me dizer pontos positivos de eu comprar um sistema? Comprar, vou comprar um sistema. Eu quero coisa positiva primeiro. Os pontos mais críticos já estão mapeados. É rápido? Os pontos críticos estão mapeados. É possível, não sei. Depende do contexto, né? É mais rápido. É mais rápido. Pessoas especializadas? É, foi um sistema especializado. Eu diria não tão especializado, mas refinado, né? Ele tem anos rodando aí, né? Se não precisa de um vítima de TI, tem habilidade de serviço privado para terceirizar. É, eu terceirizo, né? E alguém falou em ser mais barato, né? Provavelmente é mais barato. Em geral, é mais barato. A menos que você vá implementar um sistema ruim feito na mão, né? Provavelmente, o sistema comprado vai ser mais barato do que implementar. O que mais? Você consegue determinar melhor o período de implantação, né? O projeto. Isso. Você se planeja melhor. É verdade. Quer desenvolver sistema é aquela coisa. O sistema dessa complexidade, então, já viu, né? Suporte. Suporte de alguém que o faça. Agora, desvantagem. Vamos lá. O que é ruim comprar um sistema pronto? Que no final acaba sendo a vantagem de você implementar, né? Engessado. O suporte pode ser ruim. Pode ser demorado, às vezes, né? Tem aquela coisa que é assim, né? Você quer mudar uma funcionalidade do sistema? Ah, vai ter que esperar a próxima versão. Já ouviram isso? É, ouviram isso. Dá vontade de matar o cidadão. E o que mais? Você fica meio que preso. Depois, se você quiser puxar para os fornecedores. Você fica preso àquele cara que te vendeu o sistema. É verdade. O que mais? Você tem que mudar o seu processo para adaptar o sistema. Você tem que mudar o seu processo. Às vezes, o seu processo, em alguns casos, é até melhor do que o que o cara tem no sistema dele. Mas, você vai ter que se adequar, né? O que mais? Ah, coisa de imposto. Ah, sim. Entendi o que você está falando. Ó, você não consegue dimensionar a manutenção, né? Você não sabe. Às vezes, você vê alguma coisa que precisa ali, E aí, você precisa entrar em contato com o terceiro, né? Com o cara que tem o sistema para poder... É, não é que você não dimensiona. Você sai da sua mão, né? Na verdade. Você perde o... Você transfere para um terceiro o controle desse problema, né? Então, a gente está olhando os extremos, né? Que é desenvolver da estaca zero e comprar no ponto, pronto, configurar. São dois extremos, na verdade, né? Então, a gente já viu que implementar tudo tem a vantagem de se adaptar à necessidade do usuário. Tem uma coisa que é importante, é que se a gente, se a minha, se o meu hospital, ou se a minha organização tem uma prática Que é melhor do que os outros, porque a gente desenvolveu ali, O sistema pode refletir isso, pode explorar isso, né? E esse diferencial pode ser uma vantagem competitiva, certo? Então, nem sempre você botar um sistema é bom nesse sentido. Você pode acabar perdendo coisas que são valores. A desvantagem é que é caro, né? As soluções submedidas, elas geralmente são localizadas, certo? Então, ela é difícil quando você quer generalizar, quando você quer atingir outros conteúdos, certo? É difícil acompanhar o estado da arte, porque aquele seu time ali, ele já vai ter um trabalho enorme para fazer o sistema. Agora, imagina, ah, saiu uma nova versão de uma tecnologia de não sei de onde. Ah, mas eu não tenho tempo de ver isso não, vamos continuar aqui do jeito que a gente está, certo? Tem as barreiras de interoperabilidade, né? Tem vários padrões para você trocar dados, para você gerar impostos, para você queira lá lá. E aí você tem um monte de trabalho para conseguir chegar nisso aí. E ele pode chegar muito tarde, né? Alguns de vocês talvez tenham acompanhado isso, eu acompanhei isso várias vezes na minha vida, ver o sistema que quando chega já não é mais nem o que o pessoal queria. Quando você compra tudo, tem a vantagem de que você pode pré-contratar o custo. Você estabelece que o cara está te vendendo quanto vai custar aquilo. É mais rápido, como a gente já tinha falado. E toda essa parte de estado da arte, interoperabilidade, fica por conta do cara que está te vendendo. Se ele tem muitos clientes, ele geralmente vai acompanhar o que está acontecendo. A desvantagem é aquilo que a gente já falou. Os negócios vão ter que se adaptar ao software, não vão ter diferencial, porque você vai ficar meio que igual a todo mundo, mas você tem que ver, por exemplo, no hospital, talvez isso não seja o grande problema, né? E não se adaptar rapidamente a novas necessidades. É aquela coisa de esperar outra versão, ou seja lá o que for. Aí surge, e esse Zay Persky é um dos caras que foi fundamental para estabelecer essa área de componentes, né? Então, Zay Persky fala sobre a ideia de component software. Qual a ideia de component software? A ideia de component software é que você vai pensar o seu sistema como uma combinação de pedaços que se encaixam, que vão se chamar componentes. A gente vai progressivamente entendendo melhor o que eu estou falando aqui como componentes. Tá certo? Mas o que o Zay Persky defende é que isso pode ser uma espécie de via do meio. Você pode pensar de uma forma intermediária. Se você pudesse ter coisas que funcionem em componentes, você poderia comprar alguns componentes, desenvolver alguns componentes. Em certas escalas, alguns sistemas modernos já funcionam mais ou menos assim, não é? Tem sistemas que têm padrões, assim, que você pode desenvolver modos próprios como se fossem componentes em nível de gravidade maior para se encaixar nele e funcionar dentro daquele sistema. Então, o sonho do component software é que você tenha o que a gente vai chamar de um repositório de componentes, um lugar ali onde você vai ter vários componentes que você vai poder pegar esses componentes, conectar eles, combinar eles e a sua aplicação vai ser essa combinação de componentes. Então, isso é o que a galera diz, ah, é isso que eu queria, é isso que eu sonho, né? É que nem montar coisa com leve, tá certo? Essa, tá? Bom, eu vou mandar uma introdução muito sucinta para componentes, porque hoje a nossa ideia é mais hands-on, é mais a gente testar na prática, tá certo? Então, o que o componente tem que ter para ser chamado de componente? Ele tem que ter um formato para que você possa empacotar as coisas e distribuir. Isso é muito específico de componente, tá certo? Praticamente nenhum outro modelo, porque depois a gente vai comparar com classe, vai comparar com outros serviços, né? E a gente vai ver que nenhum deles tem a preocupação com empacotamento e distribuição, certo? Que é uma das coisas que é o ponto-chave que os componentes se preocupam, tá certo? Geralmente eles precisam, geralmente não, para você ter o componente você precisa estar seguindo um certo padrão, porque a gente precisa disso para poder conectar as coisas, para fazer as coisas funcionarem em conjunto, certo? Ele vai ter uma implementação, obviamente, e vai ter uma especificação, que vai ficar separada. Então a gente vai ver que a gente vai trabalhar muito o que a gente chama de black box. A ideia é de que você só olha a especificação e você não entra nos detalhes da implementação. Tudo bem? Então o desafio que a gente vai tratar agora, certo? É um desafio de como a gente vai lidar com o que a gente vai fazer durante aqui na disciplina. O que a gente vai pensar? Vamos imaginar que existe um sistema de prontuário, por exemplo, que é um sistema que está lá dentro do hospital, e que esse sistema, ele precisaria de um sistema de suporte e decisão. Ou seja, ele precisaria de um suporte, alguma coisa, que desse um apoio ao médico nas decisões que ele está tomando, no diagnóstico, etc, etc. Então a gente vai escolher esse caso porque a gente vai começar desde coisas mais triviais com componentes, até ir progredindo nos componentes e dizer assim, ah, e se eu quisesse um componente que tivesse funcionalidades e aprendizagem de máquina? Certo? Bacana, a gente vai trabalhar aqui com o ECA, a gente vai mexer com componentes que aprendem e que ajudam você a tomar decisões. Então, gradativamente, a gente vai vendo como a gente poderia usar componentes, não é? E por que que se a gente pensasse isso em componentes, é mais fácil do que se você estivesse desenvolvendo um software e só aprendendo os frameworks, aprendendo as coisas e enfiando isso dentro do teu sistema. Por que que se você conseguir bolar essa solução em componente, você é melhor? Tudo bem? Vocês podem interromper e perguntar na hora que vocês quiserem, tá certo? Não está esfriando esse negócio, tá? Não, né? Mas ele já estava assim ou é alguma configuração doida aí dele? Componente. É um componente, tá? Faltando um componente. Será que a temperatura configurada aqui não parece que está fazendo nada? Componente. Ah, está escrito 25 graus aqui. 25 graus ele deve estar com o aquecedor ligado. Posso diminuir aqui? Pode, pode. Eu vou botar 18, se pegar muito pesado. Vamos ver se funciona alguma coisa, se ele... Então, vamos lá. Vamos lá.